Bem-vindo ao último módulo do curso. Nesse módulo, nós vamos desenvolver um projeto. Nesse projeto, nós vamos abranger todos os módulos que nós vimos até agora no curso. Esse projeto, ele vai ser como se fosse um blog. Eu não vou falar que ele é um blog de fato, porque para criar um blog de fato mesmo, com todas as funcionalidades certinho, eu teria que criar um curso completo somente sobre o assunto. Então, o projeto que eu vou desenvolver vai ser esse. Aqui, essa aqui vai ser a página inicial. Tem aqui, os soluções web, o contato, o cadastro, isso aqui você já viu. Tem o campo de busca. Aqui, vão ser listadas as notícias. As notícias com a capa, com o título, quem que postou a notícia. Aqui, a notícia, um resumo da notícia com esses três pontinhos aqui. E tem um botãozinho de ver mais. Na hora que eu clico no botão de ver mais, ele vai direto para a notícia. E é assim para todos os posts que eu estou criando. E também aqui embaixo, tem a data, há quanto tempo que ele foi criado esse post. Então, esse post foi criado há oito horas. Esse foi criado há um dia. Esse também foi criado há um dia. E no painel administrativo, eu vou entrar aqui no painel administrativo. Agora, só lembrar qual que é o link aqui do painel administrativo. É esse aqui mesmo. Então, fazer o login. Você já viu como faz o login. Fazer o login está aqui. Aqui é a página inicial do painel administrativo. Aqui tem o campo de busca. Aqui tem a listagem de todos os posts criados. Aqui em cima tem o botãozinho de perfil. No caso, tem o drop-down. Se eu clicar aqui em alterar, o correto seria pegar todos os dados do usuário e alterar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar a foto do usuário. Se eu vier aqui escolher alguma foto. Então, eu vou abrir aqui. Eu vou escolher essa foto aqui. Agora, você vai ver que não é que eu clicar no botãozinho de upload. Ele vai fazer o upload. Ele vai alterar tanto aqui a foto como lá em cima. Clicar aqui em alterar. Está aqui. Ele já alterou. Perfeito. E agora aqui, na página inicial, tem o seguinte. Tem a listagem dos posts. Tem aqui o botãozinho de editar. Não é que eu clicar no botãozinho de editar. Vai aparecer onde eu posso editar o post. Com o título aqui, o nome desse campo, eu teria que alterar. Isso aqui eu coloquei e-mail, mas no caso é descrição. Aqui vai ser a descrição do post. Se eu alterar qualquer coisa aqui dentro do post. Vou vir aqui. Eu vou colocar mais dois pontinhos aqui. Clicar em atualizar. E já alterou. E se eu quiser alterar também a foto do post. É só vir aqui e alterar a foto do post. Eu vou vir aqui na página inicial. Eu vou pegar essa mesma foto aqui. Essa foto é uma foto que já está cadastrada em um dos posts. Então, eu vou clicar agora em abrir. Clicar em upload. E já fez o upload da foto. Já apareceu aqui upload feito com sucesso. Mas eu vou escolher a foto que estava antes. Só vir aqui. Escolher essa daqui. Upload. E já fez o upload. Eu vou voltar agora. Aqui. Perfeito. Agora, na hora que eu atualizo o post. Aparece o tempo que ele foi atualizado. Foi atualizado 3 segundos atrás. Tem o botãozinho de deletar. E aqui em cima tem a busca. A busca. Por exemplo, se eu buscar a respeito de anéis. Está aqui o senhor dos anéis. Perfeito. Então, é esse o projeto que nós vamos desenvolver. E também, se eu não me engano, eu não mostrei esse cadastrar aqui. O cadastrar tem aqui o título. E tem o e-mail. No caso, o que eu já falei para você. O correto seria a descrição. No projeto que nós vamos desenvolver agora. Eu vou alterar para a descrição. Então, eu vou criar. Vai ser teste. E aqui vai ser teste. Clicar em cadastrar. Voltar para a página inicial. Está aqui o teste criado. Se eu clicar para escolher uma foto. Eu vou vir aqui. Escolher uma capa para esse post. Eu vou escolher essa foto aqui mesmo. Essa capa. Upload. Fiz o upload. Agora, eu venho para a página inicial. Venho aqui para a página inicial. Na listagem dos posts. Está aqui. Certinho. Como eu não criei nenhum texto, nem nada aqui para o post. Ele apareceu somente teste. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui dentro do Lorem Y. Lorem. Lorem Y. Lorem Y. Nesse Lorem Y, eu vou pegar aqui uns dois ou três parágrafos. Aqui, eu vou colocar três parágrafos. Não. Dois parágrafos. Eu vou copiar esses dois parágrafos. Eu vou voltar aqui. Voltar para dentro do nosso projeto. Então, é só clicar em voltar. Aqui, tem para editar. Clicar aqui. Colocar o texto. Aqui vai ser post de teste com Lorem Y. Atualizar. Atualizou o concesso. Agora, eu volto aqui. Colocar o host. Está aqui. Post de teste com Lorem Y. A data que foi cadastrado. No caso, foi há um minuto atrás. Foi cadastrado pelo Alexandre. No caso, aqui. For cadastrar o post. Automaticamente, já pega o post do usuário que está alugado. Então, é esse o projeto que nós vamos desenvolver agora nesse projeto final. E também aqui, se eu fizer uma busca, como por exemplo, Avengers. Fazer uma busca. Você já vê aqui que ele já faz a busca perfeito certinho. Clicar aqui em ver mais. E vai direto para o post. Então, é esse o projeto que nós vamos desenvolver. Aqui no projeto final. Aqui nesse módulo final. Valeu. Um abração. E até mais. Tchau. Tchau.